Por onde passam chama a atenção. São corpos transformados em arte, como eles mesmos gostam de dizer. Uma feira aqui em São Paulo reuniu os homens e as mulheres mais tatuadas e tatuadas do mundo. Cansado da própria aparência, que segundo ele era muito normal, Wildson diz que se inspirou em um alienígena. É ser algo alienígena ou uma parada mais tribal, entendeu? Como se fossem os primórdios da raça humana. O tatuador Marcelo B-Boy tem 98% do corpo tatuado e mais de 10 modificações. Presas e dentes de níquel, as orelhas também passaram por procedimentos. Até na gengiva tem desenhos. Hoje em dia o preconceito caiu muito. Eles vêm mais naquela questão de querer conhecer, para ver se é de verdade mesmo, mas na parte da curiosidade mesmo. Você teria coragem de tatuar todo o corpo? Tem gente que tatua, muda o corpo, vive disso, das apresentações.